Balão da Tabuleta, nesse momento você vê aí, olha só, o trânsito aqui congestionado, meus amigos. Preste atenção nessas imagens aí do Cardoso, olha só, carros pesados, carros levando várias toneladas de alimentos, ferros, areia, combustível. Mas aqui, a presença no balão do Coronel Márcio, também a presença da Polícia Coronel, o que aconteceu realmente aqui? Bom, na realidade, Black, a gente estava indo para atendimento a uma ocorrência de roubo de veículo, aconteceu aqui próximo ao Hospital São Pedro, e nos deparamos com essa aglomeração. Já está fluindo mais ou menos agora, tendo em vista que um dos semáforos, né, um dos semáforos aqui, dessa rotatória do Balão da Tabuleta, ele foi arrancado, né, não se sabe como, né, ou caiu ou foi arrancado, e causou esse tumulto aqui. Mas o Coronel Alberto já entrou em contrato com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que deve estar mandando alguém para cá, para sanar o problema de momento. Por enquanto, está fluindo, a gente conseguiu fazer com que fluísse o trânsito, mas com certeza com a chegada da PRF e com o conserto do semáforo, vai voltar a fluir normalmente o trânsito aqui. Agora, Coronel, o carro puxado, o senhor tem detalhes, o senhor tem a cor, o senhor tem a marca, o senhor tem a placa desse veículo em abertura de primeira mão? Trata-se de um gol preto, modelo bola, placa de Teresina, NIE 9050, foi roubado em frente ao Hospital São Pedro. E a polícia já está no encalço? As viaturas nossas já estão cercando toda a área e circulando, para ver se o mais breve possível a gente possa recuperar o veículo do cidadão. Então, está aí o Coronel Márcio, ele que é o homem responsável das operações da Polícia Militar do Estado do Piauí. Mostra aí, mais uma vez aí, olha Cardoso, a situação aqui no balão da tabuleta. E a polícia, portanto, no encalço, à procura de um carro roubado, de um carro puxado. Estava na frente do hospital, aqui no São Pedro, quando foi levado por marginais. Mas a polícia já tem a placa, já sabe tudo, e agora é questão de minutos para que esse carro seja recuperado. Balão da tabuleta, nessa situação, um carro puxado da capital do estado do Piauí. E a polícia, atenta, olha a polícia aí, olha o Coronel Márcio, está lá a viatura. Eu pergunto, na lente, e toda a tela da TV Antena. 10.